Hoje, 31 de março, é um dia oficial no calendário do Ministério da Saúde, em comemoração ao Dia Nacional da Saúde e Nutrição. A palestra com a doutora Tamires, a nutricionista, foi de grande proveito para nós da terceira idade. A gente chega a uma certa idade, a gente sabe das coisas boas, mas é sempre bom uma pessoa especializada lembrar a gente das necessidades de cuidar da alimentação, principalmente quando a gente chega na terceira idade. Com 20 dias, eu diminui 7 quilos, fazendo o controle com a doutora Tamires. Que todos possam usufruir dessa atividade tão boa, que é ginástica, junto com alimentação saudável. Hábitos saudáveis estão relacionados não só à saúde física, mas também à saúde mental, relacionado também à prevenção de doenças, como diabetes, colesterol alto, hipertensão, até mesmo câncer. Eu sempre procurei fazer uma alimentação saudável. Sei que às vezes é um pouco difícil, questão financeira ou tempo. Agradeço muito a equipe da prefeitura, a nutricionista, muito esclarecedora, palavras simples que deu para atingir o nosso entendimento. Ela trouxe cartazes mostrando de uma forma bem esclarecedora. O Dia Nacional da Saúde e Nutrição é um dia importante para trazermos essa conscientização para a população sobre hábitos de vida saudáveis, que estão relacionados à prevenção de doenças, como diabetes, colesterol alto, obesidade, hipertensão e até mesmo câncer. Venha fazer ginástica, venha fazer hidroginástica e venha também consultar com a doutora Tamires. Depois de uma certa idade, não precisamos comer mais tanta coisa gostosa. Já comemos antes, entendeu? Então agora é hora de cuidar da saúde. Inclusive vou fazer em casa o iogurte natural e vou tê-lo sempre, além dos bolos que ela indicou aqui, né? Os serviços daqui da terceira idade são para contribuir na saúde, tanto física quanto psicológica do idoso. Aqui a nossa missão é fazer com que eles se sintam melhor fisicamente e emocionalmente. Envelhecer não é doença, envelhecer é somente uma fase da vida. Dentro da possibilidade procuro fazer uma alimentação saudável e aconselho que todos devem fazer isso, que a saúde vem daquilo que nós comemos. Espero que tenham mais palestras assim, porque os idosos só agradecem. Contamos com a presença de todos e colaboração de todos os idosos. Estão todos convidados para estar sempre participando aqui com a gente. Estão todos convidados para estar sempre participando aqui com a gente. Estão todos convidados para estar sempre participando aqui com a gente. Estão todos convidados para estar sempre participando aqui com a gente. Estão todos convidados para estar sempre participando aqui com a gente. Estão todos convidados para estar sempre participando aqui com a gente.